Oh, oh, musica! Essa machuca! Essa é pra machucar os corações! Quero você te abraçar Te envolver, te sentir Onde está seus carinhos? Sinto o teu cheiro no ar Com o pranto no olhar De quem chora sozinho Pergido Sem rumo Sozinho Bora cantar! Quanto indiferença você me faz Olha, som de pedra me faz sofrer Não tem dó de mim, só me faz chorar Tento esquecer só pra te esquecer Canta aí, vai! Quanto indiferença você me faz Eu descei nas pedras do meu caminho Fui amar quem não devia amar E mais uma vez eu acabei Quem tá sofrendo de amor Só tu gritou Quanto indiferença você me faz Quanto indiferença você me faz Quanto indiferença você me faz Eu descei Eu descei nas pedras do meu caminho Fui amar quem não devia amar Fui amar quem não devia amar E mais uma vez eu acabei sozinho Fui amar quem não devia amar UB